Se eu não disse boa tarde para todos, então boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula e eu vou terminar a explicação ali na página 82 do livro para terminarmos esse livro 1, para começarmos o próximo livro, que é o livro 2. Então ali nós temos os tempos verbais nos textos narrativos, eu não sei se foi com vocês que eu comecei a explicar ou se foi com o pessoal da manhã, mas acho que com vocês ainda não. Então ali na tela nós vamos observar aqui, antes de ver o livro de vocês, eu vou passar essa tela que nós, só um momento, só um minutinho, pronto, temos mais pessoas chegando ali. Então isso daqui não tem no livro de vocês, mas depois eu envio, eu vou tentar um exemplo em que tenha três verbos, dos três exemplos das terminações, terminados em ar, ir e ir. Aqui nós temos só um exemplo, o verbo recear e quero colocar para vocês verbos regulares, que são melhores para nós estudarmos, ok? Então aqui, o que eu coloquei para que vocês vejam é apenas os modos verbais, então eu tenho aqui o modo indicativo, são seis tempos, presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, ok? O modo subjuntivo, nós temos o presente, pretérito imperfeito e o futuro e o modo imperativo, existe apenas o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, que não aparece aqui, não aparece o imperativo negativo, mas tudo bem. E temos aqui as formas nominais, que é o infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, que também está faltando, gerúndio e particípio. O infinitivo impessoal são os verbos que terminam em R, cantar, falar, vender, sair, certo? Então aqui são esses os modos e tempos verbais, ok? Modo indicativo, seis tempos, modo subjuntivo, três, imperativo, dois e formas nominais, que nós temos, falamos que temos três, mas na realidade nós temos o infinitivo pessoal também, então seriam quatro formas nominais, ok? Ok? Aí nós temos ali, deixa eu voltar lá para o livro agora, para que vocês possam me compreender. Aqui nos tempos verbais, nos textos narrativos, nós, quando vocês forem escrever algum texto, a professora de produção textual pediu para que vocês escrevam um texto narrativo, não é? E ali você precisa saber, poxa, eu já aprendi como faz um texto narrativo, eu preciso contar uma história que tenha início, meio e fim, não é? Então aqui eu preciso também saber se dentro desse texto, quais os tempos verbais, porque vocês sabendo ou não conjugar os verbos, vocês vão conjugá-los dentro dos textos. E ali vocês vão observar qual tempo verbal que eu vou escrever, eu vou contar uma história que já aconteceu, então eu tenho que usar verbo no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, e existe também o pretérito mais que perfeito. Se é um fato que já concluiu, já passou, já ficou no passado, pretérito perfeito que vocês vão estar utilizando. Então ali nós precisamos saber isso dali, e quando eu escrevo um texto no discurso direto, que nós vamos estar observando aqui na próxima página, o discurso direto e o discurso indireto, eu tenho que saber qual tempo verbal que eu uso no discurso direto e qual é o outro tempo verbal que eu vou estar utilizando no discurso indireto. Então ali eu gostaria que vocês estivessem relembrando quais são os modos e tempos verbais, correto? Então aqui, nos textos narrativos, tempos verbais são empregados para exprimir diferentes ideias em relação às ações. Então ali, por exemplo, o pretérito perfeito de indicativo traz uma ideia de uma ação que já foi concluída no passado, aconteceu no passado, mas já foi encerrada. Então ali temos um exemplo, ontem, na casa de Joana, fizemos uma festa surpresa para ela. Aconteceu a festa e a festa já acabou, então foi um pretérito perfeito, algo que foi realizado no passado, mas que já teve um final. Eu fiz, tu fizeste, tu fizeste, ele fez, nós fizemos. Agora aqui, dessas palavras e expressões como, diversas palavras e expressões como adverbios, locuções adverbiais, conjunções, elas podem também servir para marcar tempo e espaço. Então o que seria isso? Tempo, quando acontecer os fatos, Aí é onde você vai estar utilizando os modos verbais, os tempos e modos verbais. E o espaço, os marcadores ali, tempo e espaço. O lugar onde aconteceu. Então se temos aqui, né, o marcador de tempo, ontem. Então já aconteceu, ok? Então essa palavrinha já está indicando o tempo que foi ontem. Na casa de Joana, aqui é o marcador de espaço, ou seja, é o lugar onde aconteceu alguma coisa. E no caso aqui, a continuidade da oração nos deixa claro, né? Fizemos uma festa surpresa para ela. Então aqui nós temos dois marcadores, um de tempo e um de espaço. Ou seja, quando aconteceu e onde aconteceu. Correto? Aí nós temos aqui nessa outra página, a voz das personagens nos textos ficcionais. Olha como você vai marcar a fala de uma personagem dentro de um texto ficcional. Aí nós vamos estar utilizando o discurso direto e o discurso indireto. E aqui eles estão, também eles colocam os verbos de sende. Verbos de sende, verbos de elocução. São aqueles verbos que aparecem sempre antes da fala de alguém. Quando geralmente nós colocamos os dois pontos e o travessão na outra linha para indicar que a personagem do texto, ela vai estar falando. Então esses verbos que indicam, que mostram que uma personagem vai estar falando, nós chamamos de verbos de sende ou verbos de elocução. Nós temos um exemplo aqui, deixa eu ver só onde que está a oração. Aqui embaixo, ó. Eu vou ler aqui toda essa parte para que vocês acompanhem comigo. Os verbos de dizer ou verbos de sende são usados nas narrativas para indicar o modo como as personagens se expressam por meio de palavras ou pensamentos. Cada verbo carrega um comportamento, uma característica dessas personagens. Por isso, o cuidado com a escolha dos verbos é fundamental para a construção delas. Então aqui tem um exemplo. Alessandra disse. Olhem aqui. Disse é um verbo de sende, é um verbo de elocução. Por quê? Porque vai mostrar a fala desse personagem aqui, dessa personagem aqui, que é a Alessandra. Então ali, mesmo que aqui não apareça, mas como vai mostrar a fala dessa pessoa, foi usado aspas. Se fosse num discurso direto, nós teríamos que colocar os dois pontos aqui após esse verbo e um parágrafo com o travessão, tá? Então ali, a Alessandra disse. Não é o mesmo que escrever que ela reclamou, argumentou ou concordou. O verbo vai indicar o comportamento de Alessandra no momento daquela ação, no momento em que ela praticou essa ação. Então se vocês observarem ali, o que seriam esses verbos de sende, né? E ali o objeto direto e o objeto indireto. Deixa eu só observar aqui. Se eu deixei aberto a tela, eu vou compartilhar essa tela aqui. Deixa eu ver se está nesse arquivo. Tá, sim. Então aqui eu tenho, num discurso direto, olha aqui. Quando eu, dentro de um texto, nós vamos estar utilizando o discurso direto. O emprego da primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Não é? Perdi a bolsa. Quem perdi? Eu. Eu perdi a bolsa. Disse-nos a vizinha. Agora, essa mesma oração, nós vamos usá-la no discurso indireto. Eu tenho que transformar essa oração que está aqui no discurso indireto. Então, ao invés de usar o verbo na primeira pessoa, vou utilizar o verbo na terceira pessoa. Quando eu digo, perdi a bolsa, aí eu vou para o discurso indireto. A vizinha disse-nos que perdera a bolsa. Aqui um pretérito mais que perfeito. Então, aqui você observa. O pretérito perfeito, perdi a bolsa. E aqui foi utilizado o pretérito mais que perfeito. Então, você observa aqui o verbo no discurso direto em primeira pessoa. E aqui no discurso indireto, verbos na terceira pessoa. Então, vocês observarem aqui. Ela perdera, tá? Eu perdi. Também com verbos do presente e do modo indicativo. Aí eu tenho verbo no modo indicativo. Eu não sei onde está a bolsa. Disse-nos a vizinha. Eu não sei. Eu sei o sábio, ele sabe. Verbo saber no presente. Passando para o discurso indireto, nós vamos utilizar o verbo, o mesmo verbo, mas no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, aqui eu vou reescrever a oração, essa mesma oração no discurso indireto. A vizinha disse que não sabia onde estava a bolsa. Então, observem o verbo saber. Aqui, sabia. Eu sabia, tu sabias. Pretérito imperfeito do modo indicativo. E aqui, eu sei, tu sabes. Presente do modo indicativo. No discurso direto, presente. Para passar para o discurso indireto, pretérito imperfeito. Um outro exemplo que nós temos aqui, verbo no pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, aquele verbo que você tem certeza de algo que já aconteceu, mas já foi finalizado. Eu não almocei ainda, comentou a moça. Eu não almocei. Aí, para eu passar essa mesma oração para o discurso indireto, eu preciso mudar esse verbo que está no pretérito perfeito para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Aí, nós vamos utilizar apenas o verbo ou podemos utilizar uma locução verbal, que aqui seria o composto. Então, olha, é claro que nós não vamos falar assim. A moça comentou que não almoçara ainda. Então, aqui, na linguagem culta, pode ser utilizado o pretérito mais que perfeito. É um tempo verbal que dificilmente nós utilizamos ele no dia a dia. Mas, nós utilizamos essa forma. A moça comentou que não tinha almoçado ainda composto. Ou seja, é uma locução verbal aqui, com o verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, para passando do pretérito perfeito, o verbo almoçar, aqui almocei, ele passa no discurso indireto para o pretérito mais que perfeito ou essa forma composta, que é o mais utilizado. Também aqui, nós temos um exemplo de uma frase com o verbo no modo imperativo. Chegue cedo, por favor, pediu a mãe. Chegue cedo. Modo imperativo. Chegue, né? Aqui está indicando um pedido, né? Não exatamente uma ordem. Uma ordem. Se vem de uma mãe, gente, é ordem, né? Vocês sabem disso. Verbo no pretérito e perfeito do modo subjuntivo. Passando para o discurso indireto. Então, um pouquinho. Correto. Só um minutinho, por favor. Ok. Podemos deixar de usar o pretérito perfeito no discurso indireto, tá? Vamos utilizar mais o pretérito imperfeito, certo? Então, aqui, o verbo no modo imperativo. Chegue cedo. Por favor, pediu a mãe. Passando para o discurso indireto, eu terei que utilizar o verbo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Isso quando o verbo vier no modo imperativo, tá? Ele passa para o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é aquele tempo verbal que é escrito com dois S's. Então, ali, a mãe pediu que chegasse cedo. Chegasse dois S's aqui, ok? Indica o pretérito imperfeito e sempre temos um pronome também, alguma outra palavrinha, acompanhando esse tempo verbal que é o modo subjuntivo. O presente, pretérito, imperfeito e futuro, né? E agora aqui, também, quando utilizamos os pronomes demonstrativos com uma maior proximidade, existe uma regra para utilizarmos esse e para utilizarmos este. Eu digo, eu utilizo esse pronome este, aí ele diz aqui, uma maior proximidade, ou seja, alguma coisa vai estar perto da pessoa que está falando. Então, por isso ela diz aqui, este é o grande dia. É claro que ela já, provavelmente, já está nesse dia, não é? E, como ela está falando, está próximo dela, ela diz este. Mas, se vier perto da pessoa com quem se fala, ela vai dizer, nós vamos dizer, esse. É um exemplo para que vocês entendam. Eu posso dizer assim, este relógio é meu. Este, está perto de mim que falo, então eu digo este. Agora, quando está perto da pessoa com quem eu estou falando e ela está conversando comigo, eu vou, e este relógio está perto dela, eu vou dizer, esse relógio é meu, ok? Longe da pessoa que fala e da pessoa que ouve, nós vamos usar esses pronomes demonstrativos com menor intensidade, que é o quê? Aquele pronome que algo está longe, tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa que ouve. O diretor da empresa afirmou que aquele era um grande dia. Aquele, ou seja, eles não estão perto das duas pessoas que estão conversando aqui, tá? Então, sempre que utilizarmos aqui o pronome demonstrativo indicando uma maior proximidade, eu digo este. E com uma menor proximidade, aquele. Certo? Olhem o exemplo aqui. Então, ali vamos só relembrar. Discurso direto, usa-se a primeira pessoa. Para o indireto, terceira pessoa. Verbo no presente do indicativo. Indireto, pretérito imperfeito do indicativo. Discurso direto, pretérito perfeito do indicativo. Para o indireto, pretérito mais que perfeito. Ou, pode usar a forma simples de escrever ou a forma composta. Verbos no modo imperativo, no discurso direto. Passa para o discurso indireto com verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. E pronomes demonstrativos, quando está perto de você, maior proximidade sua. Este. Se não está perto nem de você que está falando, nem da pessoa com quem está falando, usamos aquele. Ok? E aí vocês vão observar aqui, esse exemplo. A menina disse, estou com fome. Passando esse daqui para o discurso indireto. Eu estou presente, não é? A menina disse que estava com fome. Pretérito imperfeito aqui. Ok? Do discurso direto no presente, é passado para o pretérito imperfeito no futuro. No discurso indireto. Nossa, sonhando com o futuro, gente. Desculpa. Agora aqui, o Afonso já fez o macarrão? Perguntou, dona Magali. É o mesmo exemplo, né? O verbo no presente, no pretérito perfeito, desculpa. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Pretérito perfeito. Então, aqui, a dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito. Para não dizermos fizera. O Afonso já fizera, que é o pretérito mais que perfeito. Então, como soa um pouco estranho na nossa linguagem do dia a dia, nós utilizamos a forma composta. Já havia feito, havia feito o macarrão. Ok? Esse é o conteúdo que nós temos para esse capítulo. Discurso direto e discurso indireto. Lembrando ali que vocês precisam estudar um pouco os tempos verbais. Tá? Vocês precisam estar lembrando de estar estudando os tempos verbais. Eu vou ver se eu consigo colocar um exemplo para cada terminação. Ar, ir, ir. E ali vocês... E aí eu mando para vocês. Mando para o grupo que vocês e os pais estão. Certo, gente? Não sei se alguém vai perguntar alguma coisa, mas eu vou deixar mais um pouquinho para o final. E eu vou compartilhar aqui com vocês o livro. Vou fazer um exercício. Esse primeiro exercício aqui, primeiro não, o terceiro exercício. Porque os anteriores são sobre os textos que foram estudados já. Então, se nós observarmos aqui. Uma construção da narrativa são usados... Observem lá na página 82. Na construção da narrativa são usados diferentes tempos verbais. Dois deles são predominantes no texto. Isso quer dizer o texto que dá início a esse capítulo. Tá? O texto que dá o início ao capítulo é aquele que fala do Cadeu e da Maria Angélica ali. Então, ali, dentro desse texto, se alguém não leu, né? Seria interessante que vocês estivessem lendo. São utilizados diferentes tempos verbais. É claro que nós podemos utilizar vários tempos verbais dentro de um texto. Mas, sempre haverá um que vai predominar. E ali é nesse que predomina que nós temos que observar. Os verbos estão escritos em quais tempos verbais? Então, ali, desse texto, dois deles são predominantes. Dois deles predominam. Ou seja, são os mais utilizados. Cite exemplos e explique por que foram usados. Então, se nós observarmos ali no texto da Maria Angélica e do Cadeu, Cadeu versus Maria Angélica, Temos alguns exemplos ali, ó, formavam um casal normal, gostavam de cinema, amavam, né, o futebol. Infelizmente, torciam para times rivais. Maria Angélica não se importava quando o Cadeu comemorava, certo? Então, ali, são alguns tempos que a gente observa que eles têm mais. Então, nós podemos colocar, essa eu vou responder para vocês. Então, aqui vocês podem colocar que no texto predominam os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Podem colocar ali que no texto predominam os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. No texto predominam os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Abra um parêntese e coloquem em pelo menos três exemplos ali que eu vou citar para vocês. Então, ali, você pode colocar, formavam, amavam e comemoravam. Ok? Então, ali, no texto, predominam os verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo. E, entre parênteses, vocês colocam, formavam, amavam. Pode ser só dois. Se colocaram mais um comemorava, pode ser também. Correto? E, ali, eu vou dar uma explicação por quê. Então, ali, para contextualizar, para contextualizar aquilo que vai ser contado e indicar a ação finalizada. Para contextualizar aquilo que vai ser contado e indicar, ao invés de finalizar, eu disse finalizada, é realizada. A gente, falei o verbo errado. Então, ali, é indicar uma ação realizada no passado e que não foi concluída. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para ver, porque a explicação é um pouquinho mais extensa. E só para observar que está tudo ok. Compartilhando novamente ali, até dar um tempinho para vocês terminarem de copiar. Então, ali, no texto, predominam os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Formavam, amavam. Se alguém colocou, comemorava também. Para contextualizar aquilo que vai ser contado e indicar uma ação realizada no passado e que não foi concluída. Aí, vocês podem colocar um pontinho e colocar, ou um ponto e vírgula e colocar, e também, pretérito perfeito. Porque está pedindo dois tempos aqui, ó. Dois deles são predominantes. Então, vamos colocar agora. E também, pretérito perfeito. E também, pretérito perfeito. Aí, abram parênteses para vocês colocarem os exemplos dos verbos dentro. Que são eles, mudaram, melhoraram e sentaram. Mudaram, melhoraram e sentaram. Ok? E também, pretérito perfeito do indicativo. Mudaram, melhoraram e sentaram. Para indicar uma ação que teve início e fim no passado. Depois que vocês escreverem os verbos, deixem os verbos entre parênteses e ali vocês colocam. Para indicar uma ação que teve início e fim no passado. Deixa eu observar se está tudo ok, se eu posso continuar. Correto, gente. Podemos estar dando continuidade. Sim? Só me dêem um ok para ver se está tudo ok. Se eu posso continuar. Ninguém quer interagir comigo agora. Ok, tudo bem. Só uma pessoa. Tem mais alguém que ainda está escrevendo. E quer continuar. Se quiser que eu repita, pode falar também. Ok? Então, ali dentro desse texto que dá início ao capítulo, existem os verbos predominantes estão no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e pretérito perfeito do modo subjuntivo. Hoje a minha cabeça já não está funcionando normalmente com muitas aulas que eu já dei hoje. Já estou falando tudo trocado já. Então, ali no texto eu predomino verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Você tem alguns exemplos. Eles formavam, amavam e comemoravam. E foram usados eles para contextualizar aquilo que vai ser contado. Indicar uma ação realizada no passado e que não foi concluída. E também verbos do pretérito perfeito do indicativo. Exemplos ali mudaram, melhoraram e sentaram, né? Para indicar uma ação que teve início e fim no passado. Ok? Se todos já copiaram, me dê um ok para nós continuar. A Duda já. Sim? Mais alguém? Sim, eu repito. Eu vou repetir ali do início, então. Então, no texto predominam verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Formavam, amavam e comemoravam. E indicar uma ação realizada no passado. Uma ação realizada no passado. E que não foi concluída. E que não foi concluída. E também pretérito perfeito. E também pretérito perfeito. Aí eu coloquei os exemplos. Mudaram, melhoraram e sentaram. Aí, entre parênteses, esses verbos. Para indicar uma ação que teve início e fim no passado. Que teve início e fim no passado. E aí, eu vou... Certo? Ok. E agora, gente? Conseguiram? Colocar a resposta? Eu sei que ela é um pouco extensa, mas eu precisava colocar tudo isso para que vocês entendessem. Entendessem, tá? Os demais ali, está ok? Ok. Vamos dar um tempinho agora para vocês. E aí, gente. E aí, gente? O que é isso?